Foi anunciada hoje a operação de reforço dos aeroportos no final do ano. A meta é assegurar o atendimento aos passageiros quando o movimento é maior. O planejamento foi feito em parceria com o governo e as empresas de transporte aéreos. A estimativa é de que este ano o movimento seja 7% maior do que no mesmo período do ano passado. 20 milhões de passageiros devem circular nos aeroportos no final do ano. A previsão da Secretaria de Aviação Civil é de que esse número chegue a 700 mil pessoas nos dias de maior movimento, como a véspera do Natal. Creio que estamos preparados como estivemos no ano passado, como estivemos na Copa, no ano que antecedeu, a Copa das Confederações. Enfim, o esforço no sentido de garantir tranquilidade aos passageiros. Para assegurar o funcionamento dos principais aeroportos do país, entre os dias 15 de dezembro e 10 de janeiro, foi anunciada uma operação para reforçar as equipes. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, por exemplo, vai aumentar 87% o número de servidores no final do ano. É o momento que nós temos o maior movimento, junto de condições meteorológicas no país, é um pouco pior, se a gente chove bastante. Então, por isso, a nossa preocupação toda de verificar que tudo está ocorrendo bem, as empresas estão prestando um bom serviço para os passageiros, em caso de qualquer eventualidade, que vão prestar assistência devida. É isso que fiscalizamos e garantimos o bom fluxo do aeroporto. O número de atrasos de até 30 minutos nos voos, nos dias de pico, tem caído desde 2007, saindo de 30% para 7% durante a Copa do Mundo. A meta é manter essa redução. O que é o resultado positivo desse processo coordenado que vem sendo conduzido já há alguns anos? Primeiro, há muitos anos nós não temos um verão que gere notícias desagradáveis, tá certo? Segundo, nós temos condições de agir preventivamente. Então, não só eu disse 7%, como se não houver nenhum tipo de absurdo meteorológico, não há por que a gente não perseguir esse resultado, tá certo? A meta, se vocês perguntarem o que nós queremos, nós queremos ter zero. Foi acordado ainda que não será praticado o overbooking, quando são vendidas mais passagens do que o número de assentos no voo. A previsão é que quase 9 mil voos extras operem neste final de ano.